Hoje pela manhã teve outro baleado na zona oeste de Londrina, foi no Jardim Leonor. Informação inicial, pelo menos, foi o que a vítima falou, que levou um tiro numa discussão no trânsito. Essa conversa, ó. O jovem foi atendido pelo SEAT na rua Ébano, no Jardim Leonor. Cristiano Ferreira Lopes, de 29 anos, levou um tiro no pé. É o único tiro na região do pé, parte superior do pé, só o ferimento de entrada. O projeto tá alojado no pé ainda dessa vítima. Tá consciente, orientado, tranquilinho aqui, né? Tá tranquilo. Ele relata pra gente aí que foi um acidente de uma discussão no trânsito e acabou tendo esse problema aí. Para a polícia militar, Cristiano informou que foi baleado após uma briga no trânsito. Como a gente tava notando aí, o ferimento é bem complicado. A pessoa dentro do carro atirar bem nessa região do pé dele. Dá a impressão que ele tava manuseando uma arma de fogo ali e essa arma disparou pela proximidade do ferimento ao corpo, né? Então, a história dele não condiz ele com o ferimento. A polícia militar tá aqui no local já pra averiguar essa informação, né? É, exato. O cidadão, ele, como não bate a informação e é um protocolo também, o ferimento de arma de fogo, a polícia militar tá presente, elas estão presentes, estão fazendo levantamento e vai tentar a melhor solução aí pra esse caso. Suspeita de fratura nesse membro ou não? A movimentação tá preservada. O pé tá bastante inchado. Pode ser sim que tenha fraturado, tenha dado um... tem muito ossinho, muito ósseo no pé ali, né? Que pode provocar lesões importantes. Tem ligamento, tem dão importante ali. Então, é um ferimento que vai preocupar pra ele posteriormente. É, a polícia tem um interesse todo especial nesse caso, hein? Em saber se essa história viria, diz que é ou se é mais uma conversa fiada. Se foi ele que atirou no próprio pé, cadê a arma? E a pessoa se aproximou lá e falou o seguinte, ó, tá envolvido com os negócios, tá fazendo coisa errada, a família já falou pra não fazer, pra parar. Porque foi realmente uma briga no trânsito, uma discussão? Ou ele tava com a arma e atirou no próprio pé? A polícia acredita que foi isso. Mas como não tinha arma, não tinha nada, né? Tem que acreditar na versão da vítima. Mas ele está sendo investigado pela polícia. Está sendo investigado.